Que na sexta-feira da calcinha do leite, a calcinha preta, de ouro, quando foi 1h30 da manhã, acabou, foi 50 minutos de apresentação. 50 minutos apenas, Gil? 50 minutos, o cara mediu aí tudo, 50 minutos de apresentação, e depois a calcinha juntou, foi embora, e cadê a outra atração pra ir até o final da madrugada, que é de costume o São Pedro do BTN? Foi uma vergonha. Ouça o que esse cidadão, ele fala. Foi da sexta-feira. A revolta do povo. Veja o que aconteceu no São Pedro do BTN. Vai, meu filho, o microfone tá aberto. Eu já vi vergonha, nem festa, agora igual essa do BTN, é a primeira vez. Como é que uma festa acaba 1h30 da manhã, a atração principal, não tem mais uma atração, a prefeitura tá quebrada, para com o filho que tá exato, que é de banca, essa porra aqui, uma merda dessa, não é festa não. Cadê a festa, o pessoal tudo aqui, não tem ninguém, porra, não tem ninguém pra tocar, contrata, tá liso a prefeitura. Fala que não tem nada, eu banho com uma banda aqui pra essa merda aqui, não é festa não, isso é uma bosta. Duas e meia, acabou o show, né? Sim, mas já faz um tempo já. Aí, ó, o povo esperando aí, ó. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Cadê a festa? O barraqueiro, o ambulante, ele se planeja pra que a festa dure a noite inteira, pra que ele possa vender seus produtos. Uma festa que termina tão cedo, é um fracasso pra quem depende dela, pra quem vende seus produtos. Principalmente pra quem vende produtos perecíveis. Será que o Olá Fosso não teria bandas pra fechar a noite? Pois é. Pra que essa festa perdurasse um pouco mais? Olá Fosso tem bandas pra terminar a noite. Tem excelentes bandas, excelentes músicos. Aham. Será que a prefeitura não tinha recursos pra pagar de forma digna uma banda local pra estender a noite? É a pergunta que fica. Ela não teve... Terminou a calcinha preta e o povo ficou esperando lá. Esperando, esperando. A madrugada toda. Cadê a banda que não tinha... Não teve banda nenhuma. Não teve banda nenhuma. E aí a moça ali gravou o vídeo, já é quase três horas e cadê a banda? O povo ficou esperando, terminou com a calcinha preta, o povo ficou esperando. O comerciante investiu pesadamente pra vender pouquíssimo, porque a festa durou muito pouco. E você sabe que tá um tempo chuvoso. Diferente de Delmiro Gouveia, você viu? E o empresário diz, tu não tá com condição, vai pra iniciativa privada, meu amigo. Vai buscar recursos na iniciativa privada. O empresário falou aí, ó, se você não tem condição, fala com os empresários, com os empresários se juntem e contratam as bandas. Ó, em Caruaru e no São João de Campina Grande, a iniciativa privada... Privada é quem banca. É isso que fala de Paulo, porque ele tá conversando. Cadê o articulador? Cadê o cara pra fazer isso? Pra buscar investimentos. Pra buscar investimentos.